Como é que alguém íntimo de Deus quase se desvia? Como é que uma pessoa que vivia na presença de Deus, recebendo revelações da parte de Deus, levando o povo à adoração, ele faz uma declaração como essa? Quase os meus pés tropeçaram? Queridos, quase Azaf caiu da fé. Porque, guarde o que eu vou dizer, qualquer um de nós pode escorregar e cair da fé. Qual era o motivo aqui de Azaf quase tropeçar? Qual que era o motivo? E ele diz, eu tive inveja dos ímpios. E quem são os ímpios? Os ímpios são aqueles que não têm piedade. Ele dizia o seguinte, como é que eles podem prosperar não acreditando em Deus e fazendo tantas outras coisas e coisas más, ruins. E a inveja de Azaf adoeceu o seu coração. A inveja adoece, gente. Mas, agora chega, meus irmãos, o divisor do Salmo, que é o versículo 17. Olha o que ele diz. Até que entrei no santuário de Deus. Olha que interessante. Apesar de fraco, abatido, inconformado, Azaf teve forças para ir ao templo. Ao santuário de Deus. E aqui tem uma lição muito importante para todos nós. Mesmo quando você estiver fraco, sem forças, estiver desanimado, triste, abatido, inconformado, venha à igreja assim mesmo. Quais foram as experiências de Azaf no templo? Eu quero apontar três coisas com vocês. Primeiro, Azaf viu o futuro dos ímpios. A prosperidade deles é temporária, passageira, pode durar 10, 20, 30, 40 anos. Mas, um dia, eles perecerão em ruínas porque eles não amam a Deus. Ah, meus irmãos, não inveje os ímpios. O que está preparado para o ímpio, não dura 60, 70, 80 anos. Mas, o que está preparado para nós que cremos no Senhor, é a eternidade com Deus. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, a primeira visão que ele teve, quando ele entra no santuário, foi essa. Ele viu o destino dos ímpios. Ele olhou para o lado. Mas, agora, ele teve uma outra visão. Qual foi a outra visão? Não, Azaf viu a ele mesmo. Meus irmãos, uma pessoa com o coração amargurado, que tem inveja dos ímpios, ela age como se fosse um irracional. Ela se torna uma pessoa insensata, ignorante. Por quê? Porque, irmãos, a inveja cega o discernimento. Ele tem um olhar para ele mesmo. E ele confessa. E ele pede perdão a Deus. Se arrepende da besteira que ele estava fazendo. E agora, ele tem uma outra visão. Ele olhou para cima. Ele viu a Deus. Irmãos, nós não podemos fazer nada nesta vida sem a presença de Deus. Que você ore todos os dias ao Senhor, dizendo, Senhor, se a tua presença não for comigo, que eu não dê um passo à frente. Que eu não tome nenhuma decisão no meu trabalho. É no Senhor que nós encontramos as respostas que nós precisamos. É nele. Porque ele preenche os vazios do nosso coração e os vazios da nossa alma. Ah, meus irmãos, por isso que nós precisamos plantar a nossa vida em Deus. E a Zaf diz agora, versículo 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, eu até posso fraquejar. Porém, nós descobrimos nesta manhã qual é o segredo para a gente vencer. Qual que é o segredo da vitória, irmãos? Até que entrei no santuário de Deus. O segredo da vitória é entrar no santuário de Deus. Entre hoje no santuário de Deus. Lugar da presença de Deus. Ele quer falar com você, Ele quer se revelar a você. Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua história, mudar o seu coração. Transformar a sua vida. No santuário de Deus, a transformação. A libertação. E Deus quer fazer isso comigo e com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Dona-se. Deus te abençoe. Obrigado.